Aplausos 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 Obrigado. 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 Estou indo prima. Estou indo prima. Stop. Posto, posto. Stop. Aplausos 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 Obrigado. 7, 6. 6, 7. 6, 7. 7, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. 3, 5. 3, 5. Стоп. 8, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Obrigado. 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 Obrigado! Tá bom. oi, oi, oi oi, oi, oi 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 o o o o Obrigado. 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 E aí, eu acho que não é bom. Eu acho que não é bom. Obrigado. 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 Obrigado.